Música Para evitar o leite empedrado e con acento recomendado que sempre depois que o beabe mamar Para evitar o esvaziamento completo das mamas Caso a mama naotena sido completamente esvaziada pelo bebe, pode ser retirar o leite manualmente ou como auxilio de uma bombina Música Além disso, utilizar um bom sucia de amamentação e colocar discos absorventes próprios para esta fase podem ajudar a acomodármelo a mama e, assim, evitar que o leite fique preso Música Orleite empedrado, também chamado de engurgitamento mamário, e con acento, causado pelo esvaziamento incompleto das mamas O que leva a con acento grave inflamação das glândulas mamárias e as sintomas como mamas muito cheias e duras, desconforto nas mamas e extravasamento de leite O engurgitamento mamário pode acontecer em mano qualquer fase da amamentação, sendo mais comum de acontecer entre o segundo e o terceiro dia após o nascimento domingo bebe Entenda o que, e con acento, engurgitamento mamário e principais sintomas, punto, o leite empedrado nao faz mal para o bebe Mas pode dificultar que o bebe pegue a mama corretamente Música O que se pode fazer, e con acento, retirar um pouquinho de leite manualmente ou com a bombina, até que a mama fique mais maleável e depois colocar o bebe para mamar Música Veja, o que fazer pra tratar, o leite empedrado, punto, como prevenir algumas atitudes que podem ajudar a evitar, o engurgitamento mamário saio, dos puntos, nao retardar a amamentação, ou seja, colocar o bebe para mamar assim, que conseguir abocanar a mama corretamente, punto, e com a dar de mamar sempre que o bebe quiser ou a cada 3 horas, Punto e coma retirar, o leite com uma bombina ou com asmaos, caso a jamuita produza o de leite ou a saída de leite, e con acento, difícil, punto e coma fazer compresa de gelo depois que o bebe terminar de mamar, para diminuir a inflamação da mama, punto e coma colocar compresas mornas nas mamas para deixar o leite mais fluido, e facilitar sua saída, punto e coma evitar fazer, uso de suplementos alimentares, Pois pode haver aumento da produza o de leite, punto e coma certificar que o bebe está esvaziando a mama após cada mamenta saio E con acento, importante também realizar masajenos sellos, para acudar a conducir o leite ou pelos canais mamários, e tornarse mais fluido, evitando o leite empedrado Deja como facera masajen para os sellos empedrados Amém